Para dar como lido por um minuto, concedo a palavra ao primeiro orador inscrito pelo PPS do Paraná, nobre deputado Sandro Alex. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores, presto hoje a homenagem aos profissionais da educação. Nesse dia 15, dia do professor, reconhecimento aos mestres. E o reconhecimento vem com a valorização desses profissionais, a valorização do salário desses profissionais. Defendo um projeto que apresentei na casa, onde prevê a desvinculação das receitas da educação com relação ao limite prudencial, que nos estados e municípios não dá a esses profissionais a condição de um salário digno, mesmo com recursos na pasta de educação. Por uma questão constitucional, a educação tem mais recursos, mas não consegue os estados e os municípios repassar a esses profissionais. Em uma desvinculação, o limite prudencial da educação seria diferente, dando a eles uma condição melhor de salário. Parabéns e o nosso trabalho a eles. Muito obrigado, nobre deputado.